Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Todo mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usar meus beijos e abra as trazes com o dedador Nem se toca que eu posso gostar Abra os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Vem junto Tu pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo Cada conta que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa dar Receita de amar Já naveguei os sete mares atrás de você Eu viajei o mundo inteiro e não te encontrei Me dê algum sinal onde você está Que eu passo o dia, passo noites a te procurar Eu resolvi ir para um lugar bem distante Me afastar da multidão que tá me sufocando Mas se nesse caminho Mas se nesse caminho eu não te encontrar Eu entro em desespero Cadê o seu olhar? E todo dia quando eu acordo Olho pro lado e o silêncio vem me traz você Revira as fotos e me bate o dedo E a incerteza será que um dia eu vou te ver E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você Eu soube com você E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver Hoje a saudade começou comigo Venho falar de você sem razão Te encontrei por toda parte Tropecei no meu desastre Eu e a lua e a solidão Amanhã bem cedo, depois que o sol sorri pro mundo Eu vou chorar do outro lado sem ninguém Sem você Já estou indo em barco no próximo voo da meia-noite Perfeito pra recomeçar Sem você Vou ver que esse amor não era pra gente viver E dá pra ver que hoje estamos divididos Tenho medo de não ter você comigo Mas ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu estou te perdendo Mas aos poucos vou, ninguém fazendo Vou Vou lá pra onde nasce o sol Pra ver se a prenda fica só Uh oh 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 oh